7h26, a gente vai falar agora de um problema que só se agravou na pandemia, que é o desemprego, né? Com a crise, com essa crise toda aí, profissionais com experiência, formação superior, cursos de especialização, eles estão aceitando menores salários e cargos que exijam menos experiência, tudo isso para conseguirem uma recolocação no mercado de trabalho. Qual que é a hora de aceitar essas mudanças na carreira, né? E é bom aceitar essa proposta inferior, salarial, nesse momento? É ou não é? Vamos saber mais detalhes, porque a Rosane Mendes está com um especialista para falar isso para a gente, porque é uma dúvida que todo mundo aí acaba tendo, né, Rosane, nessa hora. Pois é, Anderson, inclusive muitos profissionais devem estar passando por situação parecida como a do seu José, que a gente viu aí na reportagem, né? Por isso que está aqui comigo a Cíndia Bressan, que é psicóloga organizacional. Cíndia Bressan. Cíndia, bom dia para você. Explica para a gente quando é a hora de aceitar, quando é uma boa hora de aceitar essa proposta. Esse profissional que antes tinha um cargo de gestor, de repente ele ia aceitar esse cargo inferior, porque ele saiu do mercado de trabalho e quer voltar. Como é que funciona? Bom dia a todos. Olha, depende muito de todo o contexto econômico dele e da família. Mas você aceitar um cargo que seja um nível menor do que, por exemplo, era um gerente, passasse um supervisor, um coordenador, frente à pandemia e tudo que a gente está vivendo, é normal, não há problema nenhum. O grande desafio é você aceitar um cargo, às vezes, sair do cargo de gerente e ir para o cargo de assistente. Primeiro, pode gerar uma dúvida na empresa sobre se você vai ficar aceitando um cargo tão menor. Segundo, pode te dificultar uma recolocação no cargo de gerência no futuro. Então, qual que é a melhor orientação? De repente, seria melhor ele tentar, então, um salário menor, mas nesse cargo, assim, do que tentar, então, começar do zero de novo. Qual que seria um bom conselho para esse profissional? O bom conselho é aceitar um salário menor e manter-se no cargo. Porque aí, à medida em que a empresa conseguir se recuperar, à medida em que a gente tiver entregas de resultados, ele pode pleitear o salário antigo. Então, isso facilita se ele se mantém no cargo. E mesmo quando ele passa para uma outra empresa, ele pode se manter no mesmo cargo. Então, a sugestão é essa, aceitar uma negociação salarial para dar conta de todo esse momento atual. A gente sabe que a situação financeira, né? Tem a crise econômica, muita gente perdeu o emprego, muita gente tentou o próprio negócio, não deu certo. Precisa voltar para o mercado de trabalho, porque, afinal de contas, tem as contas para pagar. Mas, no caso, se uma pessoa, mesmo assim, ela quer voltar ao mercado de trabalho, quais as consequências dela aceitar um cargo muito abaixo do que ela já estava? No caso, por exemplo, uma pessoa que era gerente, de repente, aceitar um cargo de assistente administrativo, auxiliar administrativo. Olha, as consequências mais imediatas é que ela pode ficar muito insatisfeita num curto prazo. Então, ela aceita, realmente, porque os boletos não param, mas, assim que ela conseguir se estruturar, ela já vai ficar insatisfeita com aquele cargo tão menor do que é o que ela tinha antes. Então, ela pode querer sair da empresa com mais facilidade. Nós gastamos muito para selecionar, contratar e treinar o novo colaborador. Então, é importante para a empresa que ele permaneça. Ter uma pessoa que sai depois de três, seis meses não é interessante. Uma outra questão que pode acontecer também é da pessoa ter dificuldade para se recolocar no cargo de gestão. Porque o entrevistador pode, olha, mas eu entendo a dificuldade, mas você aceitou esse cargo e ficou tantos anos nele, como agora você quer migrar novamente para o cargo de gestão como assistente? Talvez ele tenha que percorrer todo um caminho de crescimento profissional também. Cíndia, você que trabalha, está em contato direto com esse público, com essas pessoas. Diz para a gente como é que está. Tem muitos profissionais nessa condição hoje em dia? Olha, está bem desafiador. A gente tem pessoas que estão aceitando salários menores e, às vezes, uma quebra de carreira, voltar alguns passos. Agora, de gerente para assistente é mais difícil. As pessoas estão conseguindo negociar com a empresa quando elas têm uma boa história, umas boas entregas, elas conseguem negociar um salário menor. E também estão buscando, segundo as fontes de rendas, outras alternativas para estarem passando por esse momento desafiador. Está certo. Muito obrigada pela participação, Anderson. É aquela história, né? Às vezes é preciso dar dois passos para trás para conseguir dar um passo para frente, né? De repente é bom pensar para voltar ao mercado de trabalho, mas lembrando aí de todos os conselhos que a Cíndia passou para a gente.